E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, e faz tempo que eu não venho fazer um vlog trocando ideia, né? Inclusive vai fazer aí uma semana, que nem tinha vídeo. Em breve vai ter explicações do que tá acontecendo aqui no canal, planos pra mudanças, projetos bem legais, coisas bacanas que tão acontecendo. Se não saber, mas hoje eu vim cá falar rapidinho pra vocês sobre esse show match que vai ter na GameXP no dia 28 do sete, antes da final do Brasileirão de Rainbow Six, time Zigueira contra time Patife. E eu tô muito feliz e muito empolgado, então, de maneira geral, esse vídeo não é pra anunciar, mas já anunciando, estaremos na GameXP. Então aí o show match entre eu e Zigueira antes da final. Também vai ter transmissão, tá? Pelos canais oficiais da transmissão do jogo da final. E, na verdade, eu vim trocar uma ideia com vocês porque eu fiquei feliz pra cacete. Eu fiquei feliz pra cacete com tudo que rolou. E aí eu vim contar um pouquinho disso pra vocês, porque eu fiquei tão feliz. Porque eu acho que, ao longo de toda a minha carreira, coisas legais foram acontecendo, coisas ruins também. E vocês fizeram parte de tudo isso, né? Hoje eu tô bem mais distante, principalmente do Twitter e tal, que era onde eu compartilhava a grande parte do meu dia. Mas, ainda assim, eu sinto que vocês estão muito próximos de mim, principalmente porque eu tô streamando bastante, né? E se você não sabe, ainda todo dia, às 15 horas, tá tendo live lá no Facebook. A gente tá jogando Conan, pra quem lembra de Conan. A gente tá jogando eu, o Driz e o Pedro no fax. Tá bem divertido, então não perde as lives. É só entrar no Facebook e curtir a página e ativar as notificações, porque todo dia tem live às 15 horas. Todo dia de semana, né? Pronto de semana é meio variado. Todo dia de semana, live às 15 horas, tá bom? Enfim, vamos falar sobre a tal partida, né? E por que eu fiquei tão feliz. Bom, primeiro de tudo, por que eu fiquei tão feliz, né? Eu tô hoje na comunidade do Rainbow Six, a gente tá indo, já tá começando a rolar os boatos do quinto ano de Rainbow Six. Ou seja, o que dá quatro anos de vida pro jogo. Estamos no quarto ano de vida do jogo. E eu tô desde antes da beta, né? Que é aquele nosso mesmo antigo. Eu jogo desde o lançamento do jogo. Eu participei do lançamento do jogo de maneiras possíveis. Desde divulgação até aquela campanha de Airsoft que teve. Lembra? Vocês devem ter visto. Eu fui em Airsoft, eu, o fã que tava, o Drizzi tava, a gente jogou Airsoft. Foi bem legal. Pra divulgar o Rainbow Six, né? Então é uma comunidade que realmente eu faço bastante... Parte há bastante tempo. Me envolvi em polêmicas ao longo desses anos, mas eu acho que eu nunca estive tão feliz com a comunidade quanto eu tô hoje. Porque oficialmente não tem polêmicas envolvendo o Patife. Olha só que coisa legal. E por que eu tô tão feliz? Ah, Patife, mas você já fez show médio, jogou campeonatos. Já teve uma história que eu não preciso estar tão feliz. Bom, primeiro de tudo, porque estamos... Esse jogo é pra... É tipo um... É o show match de aposentadoria do Zig, né? Então é um evento... Porque o Zigueira se aposentou do cenário competitivo. Esse show match é muito relativo a isso. É uma despedida do Zigueira dos palcos. E eu fico muito feliz de fazer parte desse espetáculo, porque eu sempre fui muito fã do Zigueira. O Zigueira é um cara muito fera. E eu vou estar meio que o antagonista. Eu sou o time adversário do Zigueira, no caso. Mas eu tô muito feliz de fazer parte disso, porque eu acho que hoje, dentro do cenário de Rainbow Six, a gente tem toda essa loucura que rolou. E o Rainbow Six é muito presente ainda na minha vida. Então eu acho que vai ser bem legal fazer parte disso, né? E aí, falando sobre fazer parte disso e por que eu tô tão orgulhoso no final das contas, né? A partir de você tem cinco anos, né? Por que isso te deixou tão feliz? Porque, mano, desde que a gente começou aqui, né? Quem me acompanha há um bom tempo, quem me acompanha com o Rainbow Six, sabe que a gente já passou por todos os lados, né? E, enfim. Quando eu comecei, eu vim do GTA, né? Então a minha pegada de conteúdo, ela era muito meme, ela era muito piada, ela era muito zoeira. Era um derrubando o outro da pista de corrida pra chegar em primeiro e tal. E no começo, quando eu cheguei no Rainbow Six, eu vim muito com essa pegada. E eu errei. A real é essa. Eu já falei isso algumas vezes, né? Com regra do recruto e coisas do tipo. Jamais foi por maldade. Jamais foi pra prejudicar o jogo ou coisas do tipo. Mas, algumas pessoas, né, daquele tempo, gravaram essa ideia de, ah, não, o cara vem aqui pra estragar o jogo. Também virou um meme aqui no canal, né? Que a gente estraga o jogo e tudo mais. Mas, enfim. De todo jeito, ainda assim, né? Faz quatro anos, né? Então, como a gente tava falando aqui, eu me dediquei ao Rainbow. E na última season, eu parei de jogar. E eu parei de jogar porque eu cansei de levar porrada, tá ligado? Resolutamente isso. Não dentro do jogo. Porque dentro do jogo, as coisas sempre fluiram bem. Eu cansei de levar porrada de fora, tá ligado? E é muito louco, assim. Porque, depois, tipo, do ano passado, né? Depois de três anos de empenho na comunidade do Rainbow Six, chegou uma hora que eu cansei de ser malquisto. Sabe? Quando a impressão que eu tinha era que, tipo, as pessoas não me queriam ali, tá ligado? Tipo, eu senti muito isso. E, obviamente, que vai ter alguém nos comentários falando, é, não queria mesmo, né? Todo vídeo meu já começa com um dislike dos caras que não gostam de mim. Faz parte. Mas... Mas é muito louco. Porque, assim, né? Eu me dediquei muito ao Rainbow Six. Rainbow Six é o principal jogo da minha carreira aqui no... Toda essa história que eu construí no YouTube. Não é o meu vídeo que tem mais visualizações. Não foi a minha série que mais bombou. Mas foi a comunidade que eu mais cresci e desenvolvi junto. E... E até hoje, as pessoas têm uma ligação muito forte com o Rainbow Six e comigo e tal. E acho que também uma grande parte da minha relevância veio dessa história com isso. E na season que eu parei... Eu parei exatamente porque, né? Acumulava... Mano, teve várias coisas. Tinha várias coisas ao longo do tempo. Mas... Entre essas muitas coisas, por exemplo, tinha um grupo de pessoas do cenário do Rainbow Six que ficavam só... Que era um grupo pra falar mal de mim e dos meus amigos. Era um grupo fechado no Facebook. E a gente, depois de um tempo, descobriu isso, sabe? Tipo, e... Aí também teve caso... Teve uma vez que eu fui pra Gamescom e fiquei plantado na porta da Ubisoft duas horas. E aí, tipo, os caras não deixaram eu gravar a DLC. Essa é engraçada também. Tava na Alemanha. Era o único influenciador de Rainbow Six na Alemanha, né? Porque tavam os times pra jogar a final. Era a final da Pro League, eu acho. Alguma coisa assim. E eu tava lá. E aí a Ubisoft da Europa, né? Não deixou eu gravar porque falou que não tinha ninguém pra se responsabilizar por mim. No final das contas, né? Ao longo desse treino... Olha quanta coisa bizarra aconteceu, né? Sem contar, por exemplo, que durante um longo tempo, se você digitava patife no chat das transmissões de Rainbow Six, você era instantaneamente banido. Você levava um tempo banho pra dar a transmissão. Só por falar patife. Então, assim... Com esse monte de coisa, né? Passou-se aí três anos. E aí teve uma hora que eu olhei e falei... Meu irmão! Por que eu soube foda? Ah, é? E quando todos os influenciadores de Rainbow Six do mundo ganharam um chaveiro no Rainbow e eu não. Aí eu falei... Ah, mano... Os caras não querem o aqui, tá ligado? Os caras não querem. Eu falei... Os caras que falam mal de mim ali no teu grupo. Aí a empresa... Eu não entendia. Eu não estava na minha casa. Eu falei... Ah, mano, mas a Ubisoft Brasil gosta de mim. Eu vou lá. Os caras mandam as keys. Gostam que eu produzo. Me chamam pra live. O que que tá acontecendo, mano? E aí isso vai te frustrando. É tipo assim... Tipo, tá num relacionamento, tá ligado? Você tá no seu relacionamento. Aí... Você, mano... Você se dá, tipo... Você gosta pra caralho do seu crush aí. Do seu arroba, certo? Vocês estão super bem. Só que, mano... A pessoa só te dá porrada, tá ligado? E você, tipo... Você esforça pra caralho. A pessoa te dá porrada. Te dá porrada. Te dá porrada. E você fala, mano... Pera aí. Você me quer ou você não me quer, tá ligado? E aí foi quando eu decidi largar. Eu nunca acho que nem falei disso com vocês. Mas aí eu cansei, sabe? Falei... Dane-se. Deixa isso. E parei. E aí vocês sabem que eu pulei a Cisa na Austrália, praticamente. Peguei no Volteio no finalzinho dela. Sempre senti falta de ter Rainbow Six na minha rotina. É um jogo que eu gosto muito. De tiro. Acho que não tem jogo que eu gosto mais que Rainbow. E... Enfim. Aí eu larguei. E isso foi muito importante. Tem uma frase... Antigamente eu seguia muito essa frase. Que é... Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida. Era alguma coisa desse tipo. E aí eu... E aí é muito engraçado, assim. Porque, mano... De fato, quando eu saí... Obviamente que o cenário continuou. O cenário não depende de nada de mim. A gente é Rainbow Six. É gigante no mundo inteiro. Então não mudou nada para eles. Mas, por outro lado, ninguém me substituiu. Né? Ninguém veio cobrir esse buraco que eu represento hoje dentro da comunidade. Independente de qual buraco necessariamente isso seja. E quando eu voltei... É... A minha recepção foi... Na verdade, várias coisas foram me estimulando a voltar, né? E foram meio que tirando esse... Essas coisas ruins do caminho, sabe? Então... Uma das coisas que eu posso te dar é, por exemplo, a entrevista do King para o Marcando Pixel. A entrevista do próprio Meligene para o Marcando Pixel. É... O... O... O trombar o Nesk no... Nossa, quando eu trombei o time da Liquid. Eu fiz um meet and greet na BGS do ano passado com o time da Liquid, né? E tava o Zig, tava o Sext, tava toda a galera da Liquid. Ahm... E eles foram tão legais comigo. E aí eu trombei o Nesk na final do... Do Prêmio Sports. E... E o Nesk, mano, me chamou pra jogar, sabe? Tipo, a BGS é uma graça comigo. E aí tem uma galera que gosta bastante de mim, assim, tá ligado? E... Então, essas pessoas e algumas outras, né? Que eu acabei não citando. Foram muito importantes pra essa minha volta agora recente ao Rainbow Six. E hoje, honestamente, é o conteúdo que eu mostro. Eu mais sinto prazer em gravar, sabe? É... Eu acho que hoje eu me achei muito mais. Eu entendo também a galera que não gostava de mim, como eu falei. Eu entrei, talvez, com a vibe errada. Ahm... Mas... O que no final das contas que eu tô falando com tudo isso é que esse evento é bem importante pra mim. Porque... É... Foi um convite do Ubisoft. O Ubisoft se esforçou bastante pra conseguir fazer isso ser viável. É... E eu tô muito feliz de fazer parte, é... Nesse momento é importante, sabe? De novo, eu como antagonista, né? Mas... É... Eu tô muito feliz de estar ali. De poder estar no palco com vocês. De poder ter essa participação no campeonato. Além disso, tá rolando... O... 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 O Looking for a Caster. Que estamos indo pra final do Looking for a Caster. Agora é na sexta-feira. No Sport TV 3. Não perca. E também no canal do Sport TV. Que a gente tá procurando uma nova voz de narração para o Rainbow Six. É... E eu acho que esse monte de coisas que foram acontecendo de legal, sabe? Tipo... Me... Me fez muito bem. Então eu preciso... Esse vídeo é, de certa maneira, um obrigado pra essas pessoas que mandaram mensagens. E vocês estão muito inclusos nisso com as mensagens de vocês. Seja quando rolava alguma thread no Twitter, sabe? Tipo... Ah... Quem que... Como você conheceu o Rainbow Six ou coisa do tipo. Um obrigado pra essas... Pra essas pessoas que eu citei e outras que sabem que foram importantíssimas. É... Nesse processo todo. Porque eu, de fato, tô muito feliz. E é isso. É isso que eu vim falar. Anunciar o evento e contar um pouco dessa história pra vocês. Talvez vocês não saibam, né? Eu até pedi desculpa por esse ato. Esses três meses que eu parei. Mas eu acho que foram excelentes. Foram muito bons eu ter parado de jogar nessa season. Da Austrália. Pra voltar agora. Porque hoje eu sei muito mais aonde eu tô pisando, sabe? Tipo... E o que eu tô fazendo. E até onde eu tenho que ir, assim. Eu acho que na internet brasileira. Eu fui a pessoa que acabou mais trazendo os jogadores pro Rainbow Six. Mas a... Mas foi uma das pessoas que mais expôs o jogo. Junto com o próprio Zigueira. Que eu acho que foi o grande nome, né? No Rainbow Six até esse momento. Então eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte agora desse jogo. O Zig agora tá full-time streamer e produtor de conteúdo. Aliás, ele tá fazendo uns vídeos bem legais pro canal dele sobre o Rainbow. Se você não viu ainda, vai lá ver os aulões. Os aulões são bem legais. E eu tô muito feliz de ter tido também essa oportunidade de estar ali, sabe? Tipo, eu acho que... Como eu falei, esses três meses foram importantes pra... Pra baixar bem a poeira, né? Hoje você pode falar meu nome na transmissão da Twitch. Então as coisas... De certa maneira também, obviamente, a Ubisoft Brasil ajudou muito. É muito legal. Porque hoje a pessoa que eu trabalho na Ubisoft Brasil... É que o Rainbow Six da Ubisoft Brasil é incrível. A pessoa que eu trabalho na Ubisoft Brasil... Foi a mesma pessoa que tava naquele vídeo de Airsoft de Rainbow Six lá atrás. Então é muito legal. Como no final das contas as coisas estão amarradas, sabe? Eu passei por esse... Por esse período de me achar o patinho feio do Rainbow Six, tá ligado? E isso me deixou bem chateado por um tempo. Até porque é um jogo muito importante na minha vida. Eu ainda tô devendo uma tatuagem de diamante, né? Vocês sabem. Mas de maneira geral, eu só queria realmente compartilhar esse evento com vocês. Aproveitar pra divulgar. Então se você for na GameXP, vá lá no palco pra assistir a final do Brasileirão, que vai ser irado. E antes vai ter esse showmatch que vai ser bem legal. E é isso. E agradecer. É só realmente falar pra vocês. E ah, se for essa uma semana, depois eu falo com mais calma. Mas resumidamente, dentro desse monte de projetos, eu também tô fazendo um teste de CTR. E vocês vão saber em breve o que é tudo isso. Mas enfim, só agradecer mesmo. E dizer que eu espero vocês na GameXP. Você vai. Se você vai, manda aí nos comentários. Se você não vai, manda nos comentários. Por quê? Talvez você não seja do Rio. Já é o motivo básico pra você não ir. Mas se você for, eu espero te ver lá. Até porque eu vou jogar o showmatch e acho que eu estarei no palco na final também. Então vai ser tudo bem legal. E eu tô bem empolgado e bem realizado. E acho que faz tempo que eu não troco uma ideia com vocês aqui no YouTube sobre isso. Mas eu estou muito feliz. Eu estou muito bem. Eu passei por um tempo meio nebuloso. Mas está tudo bem. Eu estou feliz. E as coisas, felizmente, estão indo muito bem. Profissionalmente e pessoalmente falando. Então, tô muito feliz. Tá bom? É isso. De hoje em dia a gente deve ter mais vídeo Rainbow. Esse é o plano. Mas eu vou duas vezes seguidas pro Rio. Agora pra final do Looking For A Caster. E na semana que vem para GameXP. E voltando eu vou para Los Angeles. Mas é uma viagem, por enquanto, secreta e sob embargo. Brevidades em noves. Tá bom? Gente, é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Vocês são incríveis. E tamo junto. Ó, vamos que o bagulho é louco. Um beijo. E tchau.